Música Em reunião com os líderes das bancadas e blocos parlamentares, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, deliberou que a reforma da Previdência do Estado deve ser votada pelos deputados até 24 de março. Em acordo com os líderes, foi decidido que a PEC será votada em plenário antes do projeto de lei complementar sobre o mesmo assunto. O PLC tramita em regime de urgência por solicitação do Poder Executivo, por isso, pelo prazo previsto no regimento interno da Assembleia, deveria ser votado até 28 de fevereiro, mas o entendimento dos líderes é de que as alterações na Constituição devem ser aprovadas antes da lei complementar, pois sem as mudanças na Carta Magna, a legislação seria considerada inconstitucional. Entre as mudanças apresentadas na proposta de emenda à Constituição, estão um aumento na idade mínima para aposentadoria voluntária dos servidores, de 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens, a mesma idade da reforma aprovada pelo Congresso Nacional. A proposta também prevê a transformação do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, o IPREV, em autarquia ou fundação pública. Já o PLC altera a lei que trata do regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado e estabelece idades diferenciadas para aposentadoria em algumas categorias, como professores, policiais civis e agentes penitenciários ou sócio-educativos. Também estão previstas nova metodologia para cálculo da pensão por morte, regra de transição, novas regras para acúmulos de benefícios, entre outras mudanças. A expectativa é de que a PEC tenha sua admissibilidade apreciada já na reunião da próxima terça-feira da Comissão de Constituição e Justiça.